Olá, hoje eu vou te ensinar a formar, escrever e ler a palavra banana. Aqui estão as letras da palavra banana. Eu poderia aqui perguntar, qual é a primeira letra da palavra banana? Se você respondeu B, então você acertou. E aqui nós temos os espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, onde nós vamos organizar as letras em seu devido lugar. Vamos lá então? Olha, por exemplo, nós vamos colocar aqui B mais A, N mais A e N mais A. E colocar aqui, vamos ver como é que fica. Olha aí como ficou, vamos ler agora. B mais A é BÁ, N mais A é NÁ, N mais A é NÁ. Juntando, vai formar a palavra BANANA. E aqui nós temos a ilustração de uma banana, tá bom? Então, essa fichinha aqui eu recomendo aí para os pais ou professores que estão trabalhando, auxiliando aí na alfabetização, tanto de criança, como de jovem, como de adulto. Essa fichinha aqui é ideal, tá bom? Aqui, além do aluno aprender a formar a palavra, vai aprender também a escrever e vai aprender o principal, que é ler, tá bom? Então, está aqui, olha, BANANA. E essa ilustração aqui é para facilitar e fixar a aprendizagem, tá bom? E o papai do céu vem a te abençoar poderosamente, você e sua família.